Se é conferindo a Ponte Preta, Edinho, Paulão, Renato, Ronaldão, Dionísio, Fabinho, Mineiro, Valber, André Silva, Vander e Sandro Gaúcho. Pontapé inicial para o time da Ponte Campinas. Reinaldo Ribas Vieira, do Rio de Janeiro. No pescoço é um jogo difícil e o juiz que tem a sorte, o Reinaldo. É a movimentação da equipe de Campinas. Número 7, Vander, apareceu ali o Gamarra. Gamarra e o Marcelinho fizeram campanha para o atual presidente do Corinthians, hein? A eleição está comendo sopa lá no Pato São Jorge. E pela diferença que se apresenta na pesquisa de Boca Diurna, feita pela Rádio Bandeirantes, a vantagem de Alberto do Alívio é de 3 para 1 nesse momento, na pesquisa de Boca Diurna. Maravilha. Kleber, Gamarra. Lançamento para o campo de ataque do Corinthians, a bola passou. Olha o Mirandinha, tem que tomar cuidado com a velocidade do Mirandinha. E acaba derrubando o jogador Ponte Pretano, pegou a falta em cima do Paulão. Aí a repetição para você. É uma transmissão da Band direto de Campinas. Corinthians e Ponte, nós temos Paraná enfrentando o Vasco. Embaixo de chuva, muito frio na capital paranaense. Aliás, uma frente fria que está chegando no estado de São Paulo. André Silva. Dragou no campo de ataque da Ponte. Veja aí Dionísio. Da direita, boa bola. Você vê que voltava bem para o corte de cabeça para o time do Corinthians, o Ricardinho. Ricardinho hoje com a responsabilidade da cobrança das faltas, bola parada, enfim, tudo mais. E tem muita competência esse garoto na bola parada, Luciano. Já demonstrou isso. Bate muito bem na bola. Palma falta que favorece a equipe do Corinthians. Aqui em Campinas, zero Corinthians, zero Ponte. Lançamento feito pelo Ricardinho. Edilson corre atrás da zaga da Ponte. E corre em com. Melhor para o Diniz. Bobeou, Ricardinho, Mirandinha. Parece que não estava atento ao lance, o Fabinho. Esse é o Mineiro. Bola mal passada. Foi lá para a cobertura e dominou o Renato Carioca. Já conferi essa camisa da Ponte aí, hein? Esse é o Mineiro. Teoricamente, está com a cinco. O Mineiro é oito. O Mineiro é oito. O Fabinho é o número cinco. Perfeito. Então está bom. O Mineiro, inclusive, está fazendo a ala direita aqui, Luciano. Veja o Corinthians. Rincon. Mineiro. Está aí o Mineiro. Dionísio. Não passa pelo Gamarra, mas o toque é cometido. Estava bem à frente da arbitragem. Está tentando ganhar o jogo para si o Reinaldo Rivas Vieira. O apito final para você amanhã às oito e meia da noite, na Bande. Mineiro. Valber. Mineiro. Ricardinho tomou para o time do Corinthians. Edilson. Levou o primeiro, que era o Mineiro. Passou pelo Ronaldão. Ronaldão já foi fazendo falta, mas levou vantagem ao time do Corinthians. Na saída com a bola, o André Silva recebeu a falta. Cartão amarelo é o primeiro do jogo. Para Rodrigo, o lateral direito do Corinthians, é o terceiro cartão amarelo dele, Luciano. E hoje no Cine Band, nos bastidores da notícia, com William Hurt e Holly Hunter. Grande filme esse, hein? 10h20 da noite aqui na Band. Por enquanto, tudo igual em Campinas. Zero ponte, zero Corinthians. Movimentação da equipe da casa, Ronaldão. Seria para o Sando Graúcho, Mineiro. Cléber. Ricardinho. Vamos ver o Ricardinho, tocou em profundidade para o Mirandinha. Paulão. Dionísio. Ainda a bola é da ponte. Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. 25 pontos ganhos. O Esporte é o terceiro colocado. Terceira posição importantíssima do Esporte. Leão lá de Pernambuco. Amanhã pega o Grêmio. Jogo difícil para o Esporte na ilha. Grande jogo, por sinal. E o Grêmio vem fazendo agora uma recuperação extraordinária. Gabriel Corinthians, vampeta. Edilson Rincón se mandou. Rodrigo se mandou. É que o Ronaldão foi muito feliz no corte. Está impedido, está impedido. Já marca bem o bandeiro aqui. Confirma a arbitragem com 4 minutos e 58 segundos em Campinas. Essa câmera era daí da posição corretíssima. O auxiliar número 1 é Evandro Luiz Silveira, de 33 anos, técnico de radiologia. Cleber. Está com mal essa bola. 0 a 0 aqui, 0 a 0 lá em Curitiba, Paraná e Vasco. Aliás, para saber se já começou o jogo lá, porque estava chovendo barbaridade. O Ponte Preta toca a bola. Passamento longo. Veja quem entra. Cris. O Valber. Meio que veio. Edilson. Não acerta o passo, o time do Corinthians. Foi na fogueira ali para o Paulão e depois mais na fogueira para o Mineiro. Andar para o Sariota, quem cobrou. Vander está lá na frente. Filho da Ponte não consegue enxergar, não consegue passar. Fabinho. O Mirandinha, amigo. Olha só o que aconteceu. Edilson. Mirandinha se mandou. Edilson. Chega na bola. Pode vir bem, Paulão. Candelinha dá a bola para o time do Corinthians. Vai querer brigar, dividir com o Mirandinha no meio do campo e arrumar uma confusão danada, não. É porque o Mirandinha, os dois homens de frente, aperta a saída de bola. Então, se marcar a bobeira pela velocidade que eles têm e se ganham a bola, dá essa complicação. Vai colocar na grande área. Rincón. Está valendo, está valendo. Vamos ver. Olha só o Mirandinha. Bateu. Olha o gol. Gol do Corinthians. E Edilson para o Corinthians. Mirandinha largaram sozinho na cara do gol, justamente Mirandinha. Sai na frente o líder do Campeonato Brasileiro em Campinas, Riva. É a jogada bem feita. Mirandinha tomou aquela bola, brigou pela posse de bola, que é muito importante os homens de frente brigarem. Saiu a jogada. O problema é de jogar no 3-5-2, Luciano. Não tinha um lateral ala aqui aberto nas costas. Você vê que o Mirandinha abriu, ficou livre, livre. Porque a preocupação do Paulão e do Renato Carioca e do Ronaldão são marcados dois para sobrar um. Aí o Mineiro que está fazendo o ala fechou, porque a característica dele é fechar. E largou aqui atrás sozinho. Aí o Mirandinha, inteligente aí, sozinho, livre, inteligente, rolou a bola para trás. O Edilson foi lá, 1 a 0. E o Corinthians marca bem. E a ponte já tem problema desse sentido no setor de meio de campo. Só tem um jogador que é criativo, que é Dionísio, Luciano. O Valve é atacante, o Vande é atacante, o Sandro Gaúcho não tem essa articulação. Essa bola no setor de meio de campo é mal jogada. Este foi o sexto gol de Edilson no Campeonato Brasileiro. E o vigésimo sexto gol do melhor ataque do Campeonato Nacional. 8 minutos 40 segundos, 1 a 0, Corinthians aqui em Campinas. O timão que lidera e vai ponteando o campeonato. É lógico, Pedro Rocha olhando. Largar o Mirandinha sozinho é pedir para tomar gol, lógico. Fabinho. Ninguém no campo de ataque sai lá fácil, o goleirão Ney. E o Wanderlei Luxemburgo deve estar surpreso. Porque ele falou, a ponte vem para cima do Corinthians. E até agora foi o Corinthians que foi para cima da ponte. Essa é uma característica do Wanderlei, Luciano. Você vê que ele ocupa espaço. Ele liga o time do Corinthians e olha como ocupa espaço. Não dá para a ponte sair jogando. E acontece o seguinte, começa a ter o seguinte. Essa ligação direta. A ligação direta com Gamarro e Cris à frente. Sandro muito baixo. Praticamente quem vai ganhar todas são Cris e Gamarro. Sandro Gaúcho. Dionísio botou para fora, tiro direto para a equipe do Corinthians. Serras Azuis, capítulo especial, logo mais 15 para as 7 da noite. Luciano. Oi. Deixa eu perguntar para o Wanderlei o que você estava se referindo há pouco. O Luciano disse que talvez até a ponte preta ficou surpresa. Porque até você é surpreso que esperava a ponte preta em cima. Mas foi o Corinthians que saiu dando o bote, Wanderlei. Mas eu combinei jogador marcação forte. Surpreção para não deixar eles gostarem do jogo. Eles estão precisando do resultado. Se você deixar eles gostarem do jogo, fica difícil. Wanderlei sempre sabendo das coisas. Vamos torcer muito para ele. Quarta-feira, Brasil-Iugoslávia. A nova seleção brasileira. A nova filosofia do Brasil. Você vai ver na bande direto lá de São Luís do Maranhão. E a seleção da Iugoslávia vem com o craque à torta e à direita, hein, Luciano? Vem, né? Vem. Mijatovic. Petikovic. Vai anotando aí. Veja lá. Vácevic. Só nego bom. Zilic, o goleiro. E também o goleiro que joga no porto. No porto. O Ivo. O Ivo. Ivo. Traje. Só estrela. Todas as estrelas do futebol da Iugoslávia estarão presentes no jogo contra o Brasil. Ainda bem, porque normalmente esses times vêm sem as estrelas. Ainda bem que agora vêm com tudo que tem direito. Aqui a ponta está tentando descontar. 1 a 0, Corinthians. Lá na área, Sandro Gaúcho botou para fora. Marcelo. Oi. Pela rodada desta tarde, os jogos já começaram. Paraná 0, Vasco 0 em Curitiba. Em Niterói, Botafogo 0, América de Natal 0. E hoje também o clássico de futebol espanhol na terceira rodada do campeonato. Real Madrid 1, Barcelona 0, gol de Raul. Real Madrid vai ganhando portanto do Barça 1 a 0. Você acompanha tudo aqui na Band, no seu Bande Esporte. Às 8h30 da noite tem Cruzeiro e Curitiba, completando a rodada de hoje do Brasileiro. O André não tinha como sair jogando. Edinho. Renato Carioca. Foi buscar Valver. Wander está na frente, se metendo entre a zaga do Corinthians. Chegou Wander. Mineiro está aqui pelo lado direito. Recebe Mineiro. Botou, boa bola, olha a ponte. O lance é bom para o time de Campinas. Quem corta é o Rodrigo. Aí já tomou de novo. Mineiro. Mineiro. Sempre bem colocado o Gamarra. Ricardinho. Falta. Falta, deu uma tesoura dura em cima do Ricardinho. Olha só. Pegou. Pegou a perna esquerda. Ficou claro, claro, claro na repetição. Cartão amarelo no mínimo, hein. Para Sandro Gaúcho. E qual a necessidade de dar uma tesoura dessa aqui? O campo ofensivo seu. Só cercar, vai portar. Podia até tirar essa bola. Faz uma foto, toma um cartão de graça. Doze minutos, cinquenta e quatro segundos. Primeiro tempo, Moisés Lucarelli. Um Corinthians. Gol de Edilson. Zero ponte. Bola do Kleber. Coloca de lado, arremesso para o time do Corinthians que chega perto da grande área. E tabela, Kleber. Dois corinthianos na falha da zaga da ponte. Quase. É que o Rincón e o Mirandinha, eles colocam a mão na orelha porque eles não percebem. Quer dizer, ninguém podia imaginar, né. Uma ligação direta, sempre sobra para o meio. Um a zero, Corinthians. Já deu para ver que a zaga da ponte preta não fala o mesmo idioma. Bom tempo. Para você jogar no esquema, esse 3-5-2, tem que estar muito bem treinado, Luciano. Não é de uma hora para outra. Você põe os três lá atrás para jogar que nem, principalmente o Paulão estreando. O Renacal nunca jogaram junto, porque as coisas podem se complicar. Falta do Nilce, falta noi, Nilce. O time marcou nove gols no campeonato e a defesa, por sua vez, levou 16. A informação da Silvia. No estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Barcelona empata. Gol de Clíver. Por enquanto, Real Madrid 1, Barcelona 1. O grande clássico espanhol, um clássico europeu. Aliás, um clássico mundial, né. Um a um. Vamos lá. Vai arriscar dali o Ricardinho. Lançamento na direita. Rodrigo. Olha aí. Edinho, Edinho. Pega bem o goleiro da Ponte Preta. Você viu que cruzou na área da Ponte Preta. Que barbaridade, né. Só dá Corinthians 1 a 0, Corinthians. Vamos perto. Agora não. Abusou. E vem a Ponte. Olha só. Olha só. Dá para o Sandro Gamarra. Chega Mineiro. Chega Mineiro. Pode chegar batendo. Bom lance do Mineiro. E a bola não chega a sair. Vamos ver o cruzamento. O arremesso lateral para o time da Ponte. O Fokker 100 da TAM marcou ali 15 minutos. Vem aí. O Airbus 330-200. O mais moderno avião do mundo, hein. Dia 10 de dezembro, São Paulo, Miami. Você vai ver que maravilha. Nossa. Falta, falta. Foi falta. Foi um tal de chegar para lá, empurrar, botar o pé nas costas, chutar a bola, não achar a bola. Talvez tenha algum grande cobrador no time da Ponte Preta. Tem? Olha, Luciano, até agora a Ponte Preta nesse campeonato brasileiro não marcou nenhum de falta. Paulão. André Silva. Vamos ver quem bate essa falta. Deve ser o Paulão. Bateu. Bande Brasil, o canal das paixões. Brama Sobe, o sabor número 1. Devolve, Ney. Todas as partidas, além desta que está 1 a 0 para o Corinthians, 0 a 0. André Silva. Ronaldão. Renato Carioca. Tocida da ponte muito calada. Renato. Gabarra. Vander, Ricardinho. Vai ver que o Vander tentou evitar a saída, a progressão, mas o Corinthians tem a bola dominada. Gilmar deu um bico para frente. Mirandinha, Mirandinha. O André Luxemburgo está dizendo para o Mirandinha não reclamar. Você viu a boca ele tomou ali ou não? E além disso, para ele se movimentar. Ele quer o Mirandinha dos dois lados com movimentação a todo momento. Ronaldão. Renato Carioca. O chamado Líbero. Sainé. 1 a 0, Corinthians Edilson. Fabinho. 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 Bola longa no campo de ataque da ponte. Vander. Mineiro. Não vale mais nada. Deu a falta do Mineiro. Tomou. Tenta sair jogando. A marcação é dura. Dionísio. Mineiro. Fabinho. O que está correndo Edilson, é, Gil? Nossa Senhora. Ele vem aqui, dá combate, fez gol. Já chutou a bola perigosa que o Edinho pegou. Está bem, Edilson. Jogou a Drea Silva. Botou na grande área. Gamarra desviou com o topete, hein? Essa foi com o topete. Vai ventando cada vez mais aqui no estado da ponte. Está chegando à frente aí. Vai fazer um... Vai trazer frio. Isso que vai gear hoje no estado do Rio Grande do Sul. É brincadeira ou não? Sábado que vem, Sr. Riba. Vamos estar em Caxias, hein? Até lá já melhorou bem, né? Dionísio. Boa bola. Boa bola. Largou. Deu a falta do Gamarra em cima do Wander. Vamos ver nesse lance aí. Vou te contar, hein? Chamada. Alavancou. Já cobrou. Está valendo o Mineiro na cara do gol. O escanteio favorece o time da ponte que começa a esboçar uma reação riva. Melhorou. E melhorou no sentido, né? Na marcação. Pressionou, mas o Corinthians não deu mais espaço. O Corinthians está ganhando essa bola do setor de meio de campo e criando boas situações. O Mineiro aqui. Pelo lado direito está muito bom e com o André também. Mas o Mineiro tem mais a possibilidade de cair aqui e fazer a jogada. Valber. Cobrou o escanteio no desvio. Valber. Vai tentar o lance individual. Vampeta marca bem, não? Vai subir o Ronaldão. Bola colocada para fora. Mais um escanteio para o time da ponte. Do lado esquerdo do ataque ponte pretano. O Wanderleno Xemburgo faz sinais para o time. Você vê que a obra faz parte do complexo hoje para Deus outro. É que tem muita gente fora. Se tivesse aqui dentro, lotaria aqui, bancada. Boa saída. Amei. Gol em Curitiba. Da saí, gol em Curitiba. Batira paralisada. Vamos ver o gol em Curitiba. Principalmente o Divão lá atrás. Olha ele chegando mais uma vez. Gol! Gol do Paraná. Um Paraná a zero, hein? Você vê como é que são as coisas. Era o Vasco. E aqui um a zero. Corinthians, Vampeta colocou em profundidade para Mirandinha. E a bola acaba saindo a reversa lateral, que favorece a representação da ponte. Fábio. Fábio. Mineiro. Vander. Chama o Fabinho, trabalha para o time da ponte no seu campo ofensivo. Um a zero, Corinthians. Um a zero, Paraná contra o Vasco. Zero, Botafogo. Zero, América. Do Rio Grande do Norte. Saiu de trás para tomar. Fabinho. Corinthians está muito atrás. Vander. Comete falta. Kleber vai para a cobrança. Fabinho. Tem pressa o time da ponte. 22 minutos, primeiro tempo. Valvera carimbou ali a zaga. Vander. Vander. Jogada belíssima do Cris. Vampeta. Passou o pé para parar o time do Corinthians, que ia para o contra-ataque. É, foi na bola primeiro, hein? Você vê que na repetição ficou bem claro. O apito final para você amanhã, 8h30 da noite aqui na Band. O programa que a cada domingo vai conquistando mais o torcedor brasileiro de norte a sul. É impressionante. Quando você vai, todo mundo fala no apito. Rincon. Olha a virada. Ricardinho. Ricardinho. E lance, Rincon. Salva Mineiro. Salva Mineiro. Mas não lance maravilhoso do Ricardinho. O que ele fez com a perna esquerda? A assistência que ele deu para o Rincon. Hein, Rila? Maravilhosa a jogada. Tudo, né? Deixado essa jogada. Aí depois, olha lá. Ele olhou para um lado e meteu para o outro. Aí você vê o problema da ala aqui. Novamente o setor aqui sem cobertura. Ainda bem que o Mineiro chegou atrasado lá. Tirar. Outro escanteio. Houve o erro do jogador pontifretano. O André Silva. Levantou. André. Rodrigo. Do lado de cá. O Edilson meteu a mão na bola. Diz que não. Está valendo. Edilson. Olha só o detalhe, Luciano. Você vê que não é problema de característica. Você vê onde estava o Mineiro novamente? Lá dentro. O Edilson caiu nas suas costas. A gente quer ver. Olha lá. Recebeu livre. A pena que ele matou e ele usou um pouco o braço, hein? Errou o juiz. A torcida da ponte pede raça para o time em campo. Wander. Wander. Bande Brasil, o canal das paixões. Clube de super vantagens dos cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. Olha a tabela. Ricardinho se largar de novo. Gilmar na cara do gol. Gol. Da Corinthians. Gilmar. Gilmar. Na bola colocada. No pé canhoto. Bateu na trave. Lá dentro. É o vilegro do Paxonelli. O líder no brasileiro faz o segundo em Campinas. Que belo chute, Gilmar. Belo chute. Grande assistência de Ricardinho. Perfeito ao garoto. Que passe perfeito. E novamente é onde, Luciano? Setor direito defensivo da ponte. Que está um buraco ali. Todos os jogadores que caem para aquele setor recebem a bola livre e livre. Wander. Chegou André Silva na cara do gol. Fintou. Largou ali entre dois. Gamarra na cobertura para o time do Corinthians. André. Corinthians tem tudo para conquistar uma grande vitória em Campinas. E vai embora. E vai embora. Foi o segundo gol de Gilmar no Campeonato Brasileiro. O vigésimo sétimo do Corinthians. Que é realmente o melhor ataque da competição. Longe dos outros, hein, Luciano? Gilmar acaba cometendo a falta ali. Que favorece o time da ponte. Reveja. Que pancada pegou o Gilmar. Beleza de gol. Plástico. Bonito. Wander. Wander. Bande Brasil. O canal das paixões. Força 99. Suspensão dianteira HPS e duplo airbag. Luciano. Pascoal. Já tem torcedor da Ponte Preta indo embora. É, e o pessoal fica olhando lá para o presidente que está vendo o jogo lá atrás. É impressionante a revolta dos torcedores da ponte. Luciano. Diga, Silvia. Pelo Campeonato Espanhol, mais um gol para o Real Madrid. Outro de Raul. Real Madrid 2, Barcelona 1. Real Madrid 2, Barcelona 1. Você falava do presidente, ele fica na torre do placar, onde está ali o zero da Ponte Preta. E olha só o torcedor aí, está vendo? Olha lá. Olha lá. Mineiro. András Silva. Valder. Vai partir para dentro. Dionísio. 2 a 0, Corinthians. Até os 25 do primeiro, 15 minutos e 9 de bola em jogo. E a bronca é para valer. E olha, Luciano, uma coisa que chama a atenção, o técnico Pedro Rocha permanece sentado do jeito que começou a partida. Ele não esboça a menor reação. Vamos ver, vamos ver. Mineiro vai lá para dentro da grande área, botou na cara do gol. Gamarra passou por ele e essa vez veio o Cris para tocar a bola. Acontece que a bronca, eu cantei a jogada aqui antes de começar o jogo. A bronca do torcedor da Ponte é com relação ao diretor de futebol profissional que dizem os torcedores que armou mal o time. Ou seja, que o presidente da Ponte, o Sérgio está mal assessorado. Não é com o Sérgio, que o Sérgio, os leigos aqui adoram o Sérgio. Aliás, nem poderia ser de outra forma. O presidente da Ponte pegou isso daqui no máximo, no máximo, no máximo. Não tinha mais o que tem horário, não tinha mais. Mas agora a bronca é essa. E a torcida não se conforma do time jogar tão pouco futebol. Vamos ver. Ricardinho estava ali, a bola passou. E é do Corinthians, é o próprio Ricardinho. 2 a 0, Corinthians. Um pouquinho mais atrás, Gamarra. Sobe lá atrás, faz o corte de cabeça. Renato Carioca para o time da Ponte. Van Pep. Que visão, hein? Que visão. Largaram o Rodrigo pelas laterais. Nunca a marcação e a bola é tocada para dentro da grande área. Rincón. Mineiro. Fabinho. André. E o Edilson, olha lá. É um carrapato o Edilson. Nossa Senhora. Cris. Bloqueio que os homens do Corinthians fazem na meio do campo. Todos os jogadores do Corinthians têm obrigações. Cada um tem o seu espaço e procura cumprir. E dificulta realmente para a Ponte Preta. Vem Ponte, vem Ponte. Dionísio, a bola colocada pela linha de lado. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não saiu. Kleber foi buscar. A Ponte Preta. Fóquer 100 da TAM marcou 30 minutos desse primeiro tempo em Campinas 2x0, Corinthians. E é o seguinte. Voando lá em cima com o preço embaixo, a TAM Táxi Aéreo Marília. É, ligue agora. 0800, 15, 38, 22. 0800, 15, 38, 22. E saiba o preço que a TAM Jatos Executivos dá para você. É um negócio fantástico. Dá uma ligada. 0800, 15, 38, 22. Você vai ver só. E a bola colocada em profundidade. Vai saindo, arremesso lateral para o time da Ponte. 2 Corinthians, 0 ponte. Dionísio. André. Dionísio. Edilson, você viu como chegou? Gilmar. Marcou o carrinho do jogador ponte pretano. Bande Brasil, o canal das paixões. Penalty World. A bola mundial da penalti aprovada pela FIFA. Bineiro. Vai passar para receber. Já foi. Na linha de fundo. Gamarra cortou. Escanteio. Escanteio da Ponte. Para o torcedor da Ponte, é claro. Se sair um gol agora, daqui a pouco, será eu. Ainda até o final do primeiro tempo, tudo bem. Mas se não, vai engrossar aquele pessoal que está cheando na entrada do estádio ali. Vai cobrar a Válvia. Corte parcial do Vampeta. Mineiro. Nossa senhora. Uma falha na zaga do Corinthians. Um deixou para o outro, o outro para o um. É que ninguém teve a capacidade para cabecear, mas a bola saiu. Olha onde tem torcedor. Agora, Luciano, nós temos 32 minutos de jogo. Até aqui, a Ponte. Não chegou ao gol do Ney. Tentou chegar para a lateral, exclusivamente, essas bolas. Até pode acontecer. Mas até aqui não teve uma jogada bem feita, bem articulada. O Corinthians é dono até agora do espetáculo. 2 a 0. E faz por merecer esse 2 a 0. Cléber e Vanda. Garoto, Cléber, moral. Está ganhando moral. Fabinho. Lançamento do Fabinho. Mineiro. Dionísio. Dionísio. André Silva se meteu. Boa bola para o André, hein? Lá vai. André ganhou ali de fundo. Botou para trás. Grande chance teve a Ponte. Vander chegou. Mineiro. Bateu mal. Foi a primeira grande jogada do ataque Ponte Pretano. Levando perigo. E as melhores opções são por aí mesmo. Tanto pela lateral esquerda com o André e com o Mineiro. Porque no setor meio de campo, a marcação do Conte é muito forte. E pelas laterais, são as únicas opções que a Ponte tem. Levantou, Ney. Bola do Corinthians. Serras Azuis, capítulo especial logo mais. 15 para 7 da noite aqui na Band. Olha lá. Olha lá. Que raça. Que coração. Nessa altura do campeonato, eles estão querendo tudo. Mirandinha. Vai Miranda. Vai Miranda. Ronaldão. Esquanteio é do Corinthians. Edilson dentro da grande área. Ronaldão marcando. Canteio 4 a 3. Sobe todo mundo. Cris. Na boca do gol. Tirou o Renato Carioca. Bola de graça para o time da Ponte. Apito final todos os domingos às 8h30. O de cá. Grande atleta que foi da Ponte Preta. Está dizendo aqui que é realmente um programa que ele assiste todos os domingos. E até brincou com o Riva. Também onde tem você e o Gerson. A bola tem que sair redondinha, né? Diz que quando o Gerson e o Rivelino jogavam. Quando terminava o jogo. Podia botar a bola na vitrine de novo. Homenagem do de cá para o Riva aqui. É, mas ele também tinha essa competência. O de cá também punha do que iria. Tanto é que é o mestre de carne. Fabinho. Mineiro. Vander. Para trás. Ronaldão que vem aqui para o campo de ataque da Ponte. Dioniso. Vira Mineiro. Valber. A Ponte toca, mas não consegue chegar lá. Valber. Recompõe-se Vander. 36. Primeiro tempo, 2 a 0. Trabalho do Van Peta para o time do Corinthians. Cris Van Peta. Quarta-feira tem Brasil e Yugoslávia. Direto de São Luís do Maranhão para você. Toca a bola e a torcida grita o lé. Kleber. É o Corinthians que vai ganhando em Copinas 2 a 0. Edilson. Ricardinho. Cris. Vampeta, já vai pra um minuto que a ponte não vê a cor da bola, hein? Edilson E agora tomou legal, defesa tá aberta Se a ponte tiver calma, chega lá, boa bola, marcou posição irregular O Sandro fica fazendo sinal e a ponte parece que manda dois pro aquecimento, Fernando O Jorge Luiz e também o Regis O Regis é atacante, o Jorge Luiz é lateral direito E aí, irmão? É, o Pedro vai voltar, eu acredito, ó Botar um lateral, que é o Jorge Luiz, é a sua especialidade aqui Põe o Regis, um jogador mais vibrante Jogador que incomoda mais a frente Porque o Sandro até agora não incomoda O garoto vando e joga muito de posse O válvore circula, flutua pra lá, pra cá Mas em termos de criação, muito pouco O Regis tem essa característica Ele movimenta mais, ele dá sempre uma opção É um jogador imprevisível Mirandinha, lá vai Mirandinha na grande área Edilson na cara do gol, o Rincón tá impedido E olha que o Edinho praticou a grande defesa Mas tava impedido o Rincón Por uma fração de segundos mais tarde O auxiliar número dois da arbitragem é Valdeci Justiça, 36 anos Ele trabalha como escriturário Fã de Brasil, o canal das paixões Casas Bahia, videocassete Filipe R$ 113,00 mensais Lateral pra equipe do Corinthians Aqui em Campinas, 2 a 0 Corinthians Rincón A passagem pelo Gilmar Foi tirado do lance E olha Luciano, no lance anterior O Dionísio recebeu o cartão amarelo Valber Participa aqui da jogada Mineiro Botou ali atrás, Fabinho Mineiro Tá mais pra retaguarda Cortou de cabeça, Cris Escanteio não, lateral Saiu quietinho a bola lá Valber Bem forte pro campo de ataque Perdeu aí Bola do Corinthians Antes ele manda colocar a bola no chão É do Corinthians 2 Corinthians, 0.1 Paraná, 0 Vasco 0 Botafogo, 0 América do Rio Grande do Norte Amanhã em Minas tem o clássico América Mineiro e Atlético Galo e América No estádio Independência É, no estádio Independência Mirandinha, Mirandinha Dominou Edinho vai buscar Sai jogando Edinho Mineiro O Edinho deve estar acontecendo uma grande experiência Está sendo uma grande experiência Porque toda hora o ataque adversário Está na cara do gol, né Gamarra Fez o corte pro Corinthians Gilmar 2 a 0 O Corinthians Mirandinha Vamos ver a velocidade do Miranda Passou Kleber Demorou, Miranda Kleber E ele vai no fundo E os dois vão entrar Não vai esperar terminar o primeiro tempo não 41 minutos Eu quero ver quem é que vai sair, hein Quem sair está queimado, hein Não, eu acredito que ele vai compor melhor lá atrás Porque está um buraco ali Ele deve sair, tirar um zagueiro Pode sair o Paulão O Renato Carioca Um desses três Até o Ronaldão O Ronaldão é o capitão E aqui na frente também Se tirar o Vander O Sandro O Gaúcho também Pode sair Que está de bom tamanho Porque até agora não apareceu no jogo E olha, é incrível Do jeito que começou a partida Permanece o Pedro Rocha Sentado no banco Não levantou uma vez Para gritar com os seus jogadores Ele apenas Coloca a mão do boné Olha para o lado Ele está chamando os jogadores Para mudança Vai entrar o Regis Cris Rincon Ricardinho Puxou um pouco o Gamarra Para o campo de ataque Vai perder Olha só Perder Aí atrás não é mole não, hein Paulão Edinho Quarta de cabeça Vampeta Renato Carioca 42 minutos e 20 Nesse primeiro tempo Placar de 2 a 0 Para o Corinthians E a ponte Não chutou Uma bola sequer Ao golo O Corinthians Tudo bem Marcar bem Mas O Pedro Rocha Veio com esquema tático Mas esse esquema tático 3-5-2 Tem que ser muito bem treinado Para dar certo E realmente No primeiro tempo A ponte Não criou uma situação Tentou principalmente Pesas laterais do campo Muito pouco O Corinthians Foi uma muito competente E onde para mim Foi um todo Jogou um bom Futebol todo Jogador Mas o Ricardinho Foi o nome Nesse primeiro tempo Destaque Ricardinho Para o time do Corinthians E olha O Pedro Rocha Vai deixar as alterações Para o intervalo Viu Luciano É mesmo Porque não faz sentido Agora 43 minutos Mas sabe Quem vai sair Pelo menos ou não Ele não quis dizer Ele falou Que é conversar Com os jogadores No vestiário Ricardinho Ricardinho Largou para Edilson Mas a bola foi Cortada Pela zaga da ponte Mineiro Valder E o Bellino Colocou um dado Importadíssimo Nenhuma bola Foi chutada Ao gol do Corinthians Até uma observação Até uma observação Pode ser Foi competente Com a marcação Foi competente Mas Também a ponte preta Foi muito Incompetente E temos ofensivo Um minuto De acréscimo Um minuto 44 Deste primeiro 2 a 0 Corinthians Não Largou de presente Vanter Rincon Do lado é lá Edilson Dá uma olhada No que vai passar Correndo ali O Rodrigo Nossa Que velocidade Do Rodrigo Descanteio Mas passou O que parecia O Billy Bolt Que vai ser o pole A corrida Que vai ser feita amanhã E nós vamos mostrar Direto do Texas Mas o Elia Júnior Me ligou Dizendo que está 35 graus Lá no Texas E a grande dificuldade Vai ser driblar O calor Os pilotos terão Billy Bolt É o pole Botou na cara Do gol De novo Cruzamento Recuperação Da equipe Do Corinthians Edilson Liberdade Absoluta Rincon Ninguém Marca Ninguém Nesse setor Direito Da defesa Da ponte Veja só Veja só A imagem Nossa Brincadeira Cruzamento Da área Rivelino está avisando Com dois minutos De jogo O Rivelino falou Não está legal Ali atrás Trabalho da ponte Dionísio Foi lançado Mas a bola Acaba chegando Com Wander Termina o primeiro tempo Em Campinas Vitória parcial Do Corinthians Dois a zero Corinthians As vaias Da torcida Ponte Pretana Voltamos Daqui a pouquinho Com grandes Novidades Band Brasil O canal Das paixões Acertar Tecnicamente Esse Começou Segundo tempo Aqui em Campinas Sai Equipe Do Corinthians Dois Para o Corinthians Zero Para a ponte Preta Ponte Preta Traz A nova Esperança De uma Formação Mais Tradicional Da sua Equipe Volta O 4-4-2 Praticamente Dando uma Liberdade Mais Ao Regi E a Frente Encostar No Sandro Com o Wander Mas O primeiro Tempo A proposta Dele 3-5-2 Não Deu Certo Muito Mal Posicionado O time Da ponte Agora Ter ele Correr Atrás Do Prejuízo E o Corinthians Primeiro Tempo Foi Quase Perfeito Que nem o Wanderlei Falou Relaxou Um Pouco Mas Depois Tomou A rédea Agora A ponte Tem que Se acertar Tem que Ter a Tranquilidade Você Bem É muito Importante Ter a Tranquilidade Não adianta Entrar No Desespero Também Você Não Alcança Nada Lançamento Para a equipe Da ponte Aliás Do Corinthians Contou Renato Carioca Jorge Luiz Posta de bola Para a equipe Ponte Pratana Lá vai Jorge Amanhã O apito Final Para você Oito e meia Da noite Aqui na Band Análise De toda A rodada Do campeonato Brasileiro De futebol As opiniões Os Quatos Os Gols Melhores Lances Vamos Falar Da seleção Brasileira E olha O time Na ponte Chegando Nas proximidades Da grandeada Do Corinthians Rincon Aperta Rincon Largou Para o lateral Rodrigo Edilson Chegou Com o Ronaldão Daí Lá para o Edinho Dioniso Belo Chapéu Sobre Rodrigo Vander Vai levar Vander Para o campo De ataque Passou por ali Lançamento Lá na área No desvio Feito Sai o goleirão Do Corinthians 2 a 0 É um resultado Um gol Do jogador O jogador O jogador da ponte Renato Carioca Cortou de cabeça A recuperação No time Do Corinthians Gilmar Que fez um golaço Vanpeet Vem Vanpeet Palma bem O time da ponte Dioniso Alguns pingos Já passando por aqui Venta bastante Paraná Continua ganhando Do Vasco 1 a 0 0 Botafogo Perdeu um pênalti Zero América do Rio Grande do Norte A noite 8 e meia Curitiba E Cruzeiro Na realidade É Cruzeiro e Curitiba Joga em Minas Cruzeiro que é o próximo Aniversário do Corinthians Pelo Campeonato Brasileiro Na quinta-feira Amanhã tem um clássico São Paulo e Portuguesa Grande Portuguesa 22 pontos Quarta Colocada no Campeonato Brasileiro A Lusa faz uma excelente Campanha Que campanha Seis vitórias A Lusa Fica no chão Rincon E o que ele olha feio Para os jogadores Da Ponte Preta O Rincon intimida Vem Ponte Dionísio Espera a chegada Do Jorge Luiz Boa progressão Do Jorge Bateu para o gol No desvio Ney Faz a defesa Na realidade A primeira bola chutada Gol pelo time da Ponte 4 minutos e 30 Do segundo tempo Renato Camarra Fabinho na sobra Jorge Pessoal que é jogo Regis Arremesso lateral Ponte E o que o Brasil está fazendo Para combater a droga E o jovem Viciado tem chance De se recuperar 10 da noite Amanhã No fogo cruzado Com Paulo Henrique Amorim Jorge Luiz Regis Vai para a bola Vai para a bola Ele briga com a bola Cruzou Foi escanteiro O torcedor da Ponte Acredita um pouco mais No seu time A grande era o Renato Carioca Cruzamento está para ele Ney Vai buscar em cima Boa saída do goleiro Corintiano Camarra Antecipação Diz que houve toques Que não houve André Silva Largou Vai embora Vai embora André Silva Boa bola cruzada Do lado de lá Chegam dois pontos pretanos Um deles Regis Kleber Jorge Luiz Vai pegar de frente Vai pegar de frente No canto Ney Grande defesa Do goleiro do Corinthians Que pancada do Dionísio Ronaldo O Vanderlei já está de pé E o Cris Põe de cabeça para fora O Ponte começa a gostar do jogo É o que o Vanderlei não quer Realmente o Corinto é muito atrás Muito recuado Dando espaço para o Ponte chegar Vander vai lá para a grande área Veja a Ponte chegando Para trás Dionísio Já ajeitou Praticamente atrasou Silvia Em Niterói Botafogo 1 América 0 Gol do Zé Carlos Vai à frente O time carioca E aqui o Corinthians Vai respondendo Edilson Boa bola Para o Edilson Olha o perigo Na boca do gol Ajeitou É do Corinthians Ricardinho Na primeira vez que desceu no segundo tempo A Ponte gostava do jogo A Ponte gostava do jogo O Corinthians é quem faz o gol em Campinas Ricardinho 3 para o Corinthians Uma jogada de Edilson 0 para a Ponte Riva Uma jogada bem feita Saiu lá de trás Rapidez Vampeta fez um passo excelente Para o Edilson Edilson muito inteligente Veio a chegada do Ricardinho Sempre pelo setor direito Ainda não acertou aquele setor Infelizmente Para a Ponte preta Ricardinho pegou na veia 3 a 0 Perfeito Foi o primeiro gol de Ricardinho Com a camisa do Corinthians André Silva Botou na área Regis Volta Ricardinho Bom lance do Ricardinho Sabe tudo de bola Menina é bom Ricardinho tem 22 anos E apesar de ter sido revelado Pelo futebol do Paraná Nasceu na capital de São Paulo E esteve jogando também Do futebol da França E o Luxemburgo conhece bem Esse jogador Foi ele que trouxe Das categorias de baixo Para o profissional Quando ele treinava no Paraná Regis 3 para o Corinthians 0 para a Ponte Lançamento na área Tocou Cris de cabeça Escanteio Você vê o que é o futebol A Ponte melhorou Veio para o segundo tempo Estava em cima E aí sai o gol do Corinthians Porque o contra-ataque É muito perigoso Jogadores muito velozes Da frente A Ponte tem de sair Mas tem de tomar um pouco Cuidado atrás Somente no contra-ataque Olha a cobrança Descanteio Pegou Bateu Nem Sensacional O goleiro do Corinthians Que defesa do Ney No chute do Vander A queima a roupa Valeu Valeu Ney Grande defesa Escanteio da Ponte Segundo tempo Melhora muito o jogo Num todo Dionísio Dionísio Vai lá para a grande hora Dionísio Botou na cara do gol Ney Vai aparecendo O grande goleiro É assim né Pascoal Ele é realmente Um grande goleiro Nesse campeonato Sofreu apenas sete gols Tem 26 anos 1,90m E nasceu na cidade de Maringá Ele não toma gols Há dois jogos Luciano André Silva Largou para Regis Partiu Regis A abertura Para Jorge Luiz Contra dois Do Corinthians Mais um escanteio 10 minutos 45 segundos Vanda Tocou Pegou Ronaldão E pega Ney Todo grande goleiro Tem que ter sorte também Porque ele estava no lugar certo E na hora certa Lá vem Ponte De novo Mas um detalhe Luciano Você vê até aqui Nós temos 10 minutos de jogo Para ter no primeiro tempo A Ponte já Fez Três Tentativas de gol Que o Ney defendeu Sultou a bola O Ney já fez três defesas maravilhosas O que não fez No primeiro tempo Então a Ponte Está bem Melhorou a Ponte Vem para cima Até ele correr o risco Do contra-ataque Porque não pode ficar lá atrás Perdendo 3 a 0 Vai à frente Mas agora tem que cuidar Porque o contra-ataque É muito perigoso Viradinha Está impedido Está impedido Marcou bandeira Confirmou o árbitro O Edilson Estava na frente E no Ronaldão Bande Brasil O canal das paixões Brumma Sof O sabor número 1 E o velho trem Aliás Esse é velho mesmo Passando ali em cima No estádio Moisés Do Carano e Campinas Vamos lá Gato na direita Vamos ver Chegou na linha de fundo Jorge cruzou Tamarra cortou Edilson Coloca atrás Para Rincón Regis Estava ali Tomou Nenheves O Regis Gilmar Falta do Regis Em cima do Gilmar Pirandinha Irandinha Foi lançado Na base Da velocidade Mas errou No quique da bola Esse que é o negócio Errou no quique da bola Rincón Bola de graça Está completamente dividido Agora está 3 Corinthians 0 Ponte Preta 1 para o Paraná 0 Vasco 1 Botafogo 0 América do Rio Grande do Norte Fabinho Pedimentos O Corinthians tem um a mais André Boa antecipação Cris Vander Mineiro Josh Mineiro Gilmar E a torcida pede diner No Corinthians Vander Mas é injusto Com o Mirandinha Hoje É isso Estou com você Luciano Não só o Mirandinha Como é Deus Os dois muito bem Na partida Se movimentando Dando sempre opção Os homens de meio de campo A bola Ele tem essa competência Você viu o lançamento Que ele faz Ele põe na bola Ele quer Agora quando o Ricardinho Pega a bola Algum jogador da ponta Ele encosta nele Porque ele faz a bola andar Dinei e Mirandinha Partiu Renato Renato Bem colocado Fez o corte Para a equipe da ponte Primeiro 3 a 0 Corinthians Aqui em Campinas Vander Lançado Por cobertura Do lado esquerdo Chega bem André Cruzou No desvio Bola fácil Para a retaguarda Corintana Corintana Fóquer Sem Datan E a Atan Tem uma boa Surpresa Para você Agora de Recife O Não Stop Direto São Paulo Recife Recife São Paulo A partir de 1º de novembro Com os horários maravilhosos 9 da manhã 6 e meia da tarde Para ir E voltando A meio dia E as 10 Coisa de cinema Para você Alô Rui Alô Recife Esse é para matar pau Né Sr. Rui Virandinha Falta Aí estão os corintianos Vão para 32 pontos E o Gil está dizendo o que? É com o André Silva Ele acabou jogando na dividida com o Rodrigo Ele tirou a bola no lateral do Corinthians E acabou levando uma dura do ar Você pode notar na classificação Luciano Que o Corinthians é o primeiro time A ultrapassar a barreira dos 30 pontos E segundo a matemática do técnico Wanderley Luxemburgo Pelo menos 36 pontos devem ser conquistados Para um time se classificar Boa bola enfiada pelo Rincón Chegou, largou para trás Dionísio Olha o Ricardinho Olha o Ricardinho Jorge Luiz Regis lá frente Pegou o Regis Vai para cima Vai para cima Está aí Regis Bateu mal Levou vontade Bom de Brasil O canal das paixões Clube de supervantagens dos Capões Do Banco Real Suas compras viram prêmios amanhã E a CBF confirmou que o Brasil vai jogar nos Estados Unidos Em Nova York E não no México O Brasil pega a Colômbia Vai jogar contra a nova seleção colombiana Tudo novo Os jogadores mais antigos Como o Fred Rincón Não deve Nenhum jogador desse Deve participar Da partida É tudo novo na seleção colombiana Para o jogo do Brasil Jogo marcado para o mês que vem Dia 14 14 de outubro Perfeitamente solução Muito bem Nova York Amor hein Sr. Rivelino Vamos lá para Nova York Final de contas De vez em quando A gente é premiado Não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém Ainda mais vem a Colômbia Nova Cruzamento da boca do gol Vander Bem Defendeu Largou Gol Sandro Gaúcho Para a ponte Aliás Vinha merecendo Diminuir o marcador Em Campinas A ponte Sandro Gaúcho Primeiro da ponte Agora vai pegar fogo O jogo Valeu No tiro de Vander O Ney já tinha feito Duas grandes defesas E essa não deu Riva É a jogada Para as laterais A melhor opção Do time da ponte Jogou Fez o cruzamento Deixaram O Vander Sozinho Bateu muito bem Novamente Ney Espetacular A defesa do Ney Deu rebote Ninguém acompanhou Aí o Sandro Fez 1 a 0 A única coisa Que até agora Também o Sandro Fez o gol Não aparece na partida Não dá opção Você vê que o Red É diferente Ele se mexe Para a direita Para a esquerda Procura Pega a bola Vai para cima Você tenta criar Ele poderia ter Outra movimentação Agora 3 a 1 Está aí A ponte está no jogo Mas tem que tomar cuidado Com o contra-ataque Apesar que o Corinthians Só foi uma vez E fez o gol O Corinthians parou Um pouco O Ponte Terceiro parou E começa a dar espaço Para a ponte A ponte Que tende que correr o risco Faz uma linha de impedimento A Luciano Que é perigosa Às vezes Pela velocidade Dos jogadores Mas tende que correr o risco Está na hora De acender os refletores Também Começam a ser acesos Nesse momento O segundo gol De Sandro Gaúcho Com a camisa da Ponte Preta No campeonato O décimo gol Da macaca Na competição Regis Edilson Cortou Botou para fora Vai escurecendo Muito cedo Em Campinas A frente fria Parece que está chegando Até mais cedo 3 para o Corinthians 1 para a ponte Vamos ver o tempo de jogo Aqui 19 Tem muito jogo Pela frente Dionísio Boa abertura Na esquerda André Silva Partiu a ponte Falta cometida Pelo Ricardinho Falta cometida Pelo Ricardinho Cartão amarelo Para o camisa 9 Do Corinthians Pascoal só confirmando O Brasil e o Guslá É a tarde Mas olha só André Silva Vai cruzar Na boca do gol Dionísio Levou Vai para a linha de fundo André Botou A sobra Recuperação do Vampeta Agora é o problema Agora é o problema A Mirandinha Rodinho E olha Luciano Esse foi o terceiro Do Ricardinho Também não joga A próxima partida Do Corinthians Já perdeu o Rodrigo Lateral direito Agora o Luxemburgo Perde o Ricardinho Regis Estão confirmando Só o Brasil e o Guslávia Que horas que é Pascoal 4 e 45 15 para 5 Perfeitamente Luciano E a ponte domina A ponte domina Vai embora a ponte O lance é bom Sandro Não ouve nada Não ouve nada Mas é uma outra ponte No segundo Sem querer Necrosticar o Pedro Rocha Eu não tenho nada Contra o Pedro Mas por que ele não saiu Jogando assim né É ele teve uma proposta Entrar no 3-5-2 Que é um sistema Que ele está Principalmente os três homens De trás Muito bem treinado Muito bem posicionado E os dois alas também São muito importantes No 3-5-2 E se não estiver bem treinado Acontece que aconteceu No primeiro tempo Claro Veio no segundo tempo Veio para o tradicional E a ponte melhorou muito Evoluiu muito Jorge Luiz Sandro Olha só Vonder Esse lance é para ver A convicção do Giz Que não houve nada Eu vou te contar Renato chegou na cara do gol Gol O Gostor Índia Vampeta Vampeta Enquanto todo mundo discutia Se era ou não legal a falta Vampeta desceu Levou todo mundo Botou no canto esquerdo do Edinho É do Corinthians Horrível É aquele contra-ataque Você viu Vampeta Houve o espaço Foi para cima Da marcação Desarrumado O setor defensivo da ponte O Dibri Perfeito Matou A saída do jogador O Corinthians Puxou o jogador da ponte Entrou na cara do Edinho E o 4 E para mim Luciano Não houve falta no Vander Porque o jogador Curitiano Tocou a bola Ele percebe que ele Toca a bola Não toca o jogador André Cortou o rincão 4 para o Corinthians 1 para a ponte Aqui no Moisés do Carelli Matéria de gols Matéria de jogo Segundo tempo Fantástico hein A ponte Teve lá para fazer o segundo gol Corinthians desceu Fez o quarto E você vê como é interessante Futebol A fase Quando é boa Tudo acontece também no tempo O Corinthians desceu duas vezes nesse segundo tempo E as duas vezes que desceu Fez os seus dois gols E vem de novo E vem de novo Boa bola para o Edilson Já partiu Legal, legal, legal Mais um, mais um Pintou É só fazer Gol Laço do Corinthians E o Edilson É do Corinthians Que categoria Que categoria Limpou Olhou Rolou Para dentro do barbante O Corinthians Goleia A torcida da ponte Vai embora Que fantástico Timão Cinco para o Corinthians Um para a ponte E vai Era um contra-ataque Que nem comentando Luciano E deixa os jogadores Onde vem de campo Dá Fazer o passe Para esses dois jogadores E Edilson Com essa velocidade Toda Na velocidade Matou o Fabinho O Fabinho O Fabinho tentou segurar Não conseguiu Librou o Edinho Com a sua categoria Fez o quinto gol Aí está o Corinthians Muito forte Três vezes que desceu Luziano Fez três gols E olha só A debandada Da torcida da ponte Olha Eu nunca vi isso aqui Mas Dá uma olhada Nos potões Entrada O que está acontecendo Todo mundo Indo embora Escanteio Para o time da ponte Cinco a um Lançamento Na cara do gol O Lincoln Uma goleada Histórica Em Campinas Mirandinha Já partiu Ronaldão Mirandinha O Corinthians Vai mudar Vai mudar Vai mudar Primeiro entra Batata Em lugar de Gamarra Porque o Gamarra Está pendurado Com dois cartões Amarelos E o Corinthians Já perdeu Dois jogadores Com o terceiro Cartão amarelo Nesta partida O Rodrigo E o Ricardinho Está saindo agora O Gamarra Para a entrada De Batata Número 13 Na equipe Corintiana A festa É toda Do Corinthians Lá nas arquibancadas De Moisés Do Carelli Cinco Para a ponte Do Corinthians Um para a ponte Cinco a um E o Corinthians Apenas mantendo O cordão De isolamento André André Silva Tentou levar Ganhou André Também o André Tem que levar O time todo Sozinho Fica difícil Bande Brasil O canal Das paixões Corta 99 Suspensão dianteira HPS Duplo airbag Está saindo o Rincon Isso Sai Rincon Que também Está pendurado Com dois cartões Amarelos Para a entrada De Dinei Número 18 Edilson Volta para o meio campo Escanteio da ponte Batido Gol Da ponte Na cobrança Do escanteio Dei a impressão Que entrou Sandro Sandro Na ocho De cabeça Fuzilou O goleiro Do Corinthians É o segundo Da ponte Em Campinas 27 minutos 5 a 2 Foi uma cabeçalha Fortíssima Riva Fortíssima Sem marcação Nenhum O jogador Até baixa Tem uma estatura Baixa Marcaram bobeira Na marcação Aí a entrada Do Batata Lá Do Gamarra Lá Não acertaram O posicionamento E tomou o gol O Corinthians O Corinthians Mudou de novo Saiu Mirandinha Que também está pendurado Com dois cartões Amarelos Para a entrada De Didi O Didi É o número 18 E o Dinei O Dinei Já estava em campo Na outra Subcrição Mas o número Do Dinei O Dinei O Dinei É 18 Desculpa E o Didi É número 15 Eu inverti os números Perdão 15 para o Didi Valeu Pascoal Valeu Pascoal É um tal de entrar E sair 5 para o Corinthians 2 para a ponte Preta 7 gols E olha Estou sentindo Mais gols Tem possibilidade Realmente Os dois times Podem fazer gols Porque a ponte está indo Está indo Está tentando buscar Mais gols para ela E o contra-ataque Do Corinthians é mortal Como já foi feito Três oportunidades Fez três gols Olha a cobrança Perigosa Na cara do gol Gol em Curitiba Está aí um gol em Curitiba Vamos ver aqui A ponte Tenta chegar de novo Chegou A defesa está aberta Dionísio Já já vamos ver O gol em Curitiba Será que o Paraná Fez 2 a 0 Será que o Vasco Empatou Você está aqui No Ban de Esporte Olha só André Silva Botou na área Gilmar cortou E vem Corinthians E vem Corinthians E cada descida É um problema Para a ponte Didi Cinco para o Corinthians Dois para a ponte Penta Didi Edilson Que lindo dia De Edilson Hoje Diga Vamos ver o gol Lá em Curitiba O Vasco Não consegue empatar Quem sabe Agora Olha a batida Marcelo Defendeu Ainda a chance Gol Tá bom Só ressaltar Luciano Foi um dia Do Edilson Realmente jogou Um bom futebol Mas o Mirandinha Também foi muito importante Nessa vitória Foi brilhante Taticamente Tá de parabéns Quando a gente critica o Mirandinha Eu critico Mas hoje o Mirandinha Foi muito importante Nessa vitória do Corinthians Até aqui Olha a cobrança Gol Da ponte De novo De novo Sandro Gaúcho A ponte Faz o terceiro Em Campinas Vai ficar sensacional Esses últimos 15 minutos Chega a ponte Chega a ponte 5 para o Corinthians Três para a ponte Que coisa impressionante Seu Rivelino É, mas é um muito É clamoroso De marcação Luciano Você vê o Sandro Aí subindo Batata Sobe com ele Não ganha Ele bem Fez o gol Tudo bem Competência até Do Sandro Gaúcho Mas impressionante A marcação do Corinthians Nas bolas aéreas Saiu o Gamapa E se arrumou O esquema Defensivo do Corinthians E olha o Corinthians Olha o Corinthians Na boca do gol Bola pra fora Bola pra fora Luciano Oi Ô Vanderlei Time que tinha uma vantagem Tão ampla Já não tá tão ampla assim E agora fica um pouco Mais apertado O gol de escanteio Primeiro gol ali Aquele Não podia E você 5 a 1 Você tem que Pô, o Paul Gabar Tá com dois cartões amarelos Agora desconcentrou a equipe Desconcentrou E olha a ponte Olha a ponte chegando Se fizer o 4 gol Isso daqui Vai ficar um negócio Fora do comum Falta em cima Do jogador da ponte Falta em cima Cometida pelo Dinei Agora o que a gente Tá vendo lá Do lado de lá Não tô entendendo O que que a polícia Militar pretende Eu não sei se tem um número Pequeno De 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 soldados Porque não é possível Que o soldado Deixe Os torcedores da ponte Jogarem e arremessarem Coisa contra os corintianos São 250 policiais A disposição do comandante Nessa partida Luciano Muito bem Mas lá tem 10 Onde é que estão os outros 240? Nunca vi isso Tem que tirar dali Como é que vai deixar isso? Tem que fazer isso daí Não pode deixar Ficar jogando Estão olha aí Conta aí Aí tem 2, 4, 6 Ó o time da ponte Vai pro cruzamento 5 para o Corinthians 3 para a ponte E agora sim Parece que vai ter reforço lá O pessoal tá indo lá Foi pra fim da Jorge Luiz A bola é colocada lá pra fora A ponte preta Fica em cima Fica em cima Dá pra você contar aí Agora tá aumentando O pessoal com o rádio Tá dizendo Vem pra cá Vem pra cá O pessoal tá se deslocando pra lá São 22 agora É Tá chegando o pessoal por baixo ali É Pra tentar conter o torcedor da ponte preta Correto Perfeito Aliás são uns abenegados Ganhar o que eles ganham E tomar as pedrada que eles tomam Ou de uma culpa Ou ir embora São mal pagos Eu vou dizer uma coisa Eles são uns abenegados A polícia é abenegada E aguentar o pessoal O tempo todo xingando Nossa senhora 5 para o Corinthians 3 para a ponte Renato Ronaldão Acho que nem passou na marca dos 30 Se passou não ri Olha só Fintou Chegou na cara do gol mineiro Vem a ponte Olha o perigo Bateu Na zaga do Corinthians Escanteio Escanteio O torcedor da ponte Chama Sandro Gaúcho Mais um escanteio A ponte fez 2 gols de escanteio 5 Corinthians 3 pontos cobrado Vai subir Ney Botou para fora Escanteio Mas isso deu falta Aliás está ficando bem o Reinaldo Deu falta no Vander Em cima do Rodrigo Lateral do Corinthians Bem lembrado Luciano Perfeito o árbitro Deu os cartões na hora que ia dar Tomou conta do jogo Sem erros nenhum Agora o Corinthians ganha de 5 Agora também tem que ter Houve o descontrole Como o Vanderlei falou Agora tem que ter tranquilidade São jogadores muito experientes Tem que botar a bola no chão Valorizar a posse de bola Agora Tocar a bola Fazer gol agora Não há tanta necessidade Quem tem que correr atrás do perigo Que está correndo Nesse segundo tempo É a ponte preta O Corinthians tem que jogar com inteligência Dionísio Olha o André Silva Pena entrou Chegou na cara do gol No desvio Quase acontecendo A bola vai saindo Pela linha de fundo Deu o escanteio Bandeirinha A ponte está lá de novo Já cobrado o escanteio Para o Jorge Luiz Na fogueira Mas ganhou Bateu na cara do gol Vander Veja só Abraço Abra Bateu para fora Dionísio Pascoal A ponte diz que não fez Três gols Em nenhum jogo Não A ponte preta não tinha Conseguido marcar Três gols Aliás A ponte preta só tinha marcado Nove Até o início Dessa rodada No campeonato brasileiro Para você ter uma ideia O artilheiro Era o Sandro Gaúcho Com dois gols Marcados Na competição Só hoje Ele marcou o três A maior vitória da ponte Foi dois a zero Em cima do Atlético Paranaense Ricardinho Boa bola para o Edilson Edinho 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 Vai pegar Luciano Silvia Pelo campeonato espanhol O Sonny Anderson Empata para o Barcelona Real Madrid 2 Barcelona 2 Olha Luciano A briga da ponte preta É tão grande Para fugir dos últimos lugares Jogando fora de casa Ela empatou cinco Empatou um jogo E perdeu cinco E os seus próximos Três compromissos Depois dessa partida Serão fora de casa Contra Grêmio Português E Santos Olha a dificuldade Que tem pela frente A ponte preta E um detalhe Luciano Acho que o Pedro Rocha Se arrependeu tanto De entrar naquela formação Três, cinco, dois No primeiro tempo Porque você vê No segundo tempo Tudo bem Analisar Está três a três Imagina se ele estivesse Vindo No primeiro tempo Com esse Futebol tradicional Da ponte Mas eu acredito Que o Pedro Rocha Deve estar arrependido De ter tentado Claro, na cabeça dele Ele procura sempre o melhor Tanto para ele Como para a ponte preta Mas foi muito infeliz Principalmente no primeiro tempo Foi horrível da ponte Bem lembrado Rivelino lembrando aí Que o segundo tempo Está três a três É que no primeiro O Corinthians saiu Com a vantagem de dois a zero Vai ganhando o jogo Por cinco a três Em Campinas Regis Ricardinho Vampeta Na próxima quarta-feira A partir das quatro da tarde Estaremos em São Luís Do Maranhão Brasil e Yugoslávia Um grande jogo Vamos ver a nova seleção De Vanderlei e Luxemburgo E na banda O torcedor verá tudo O voo da seleção A chegada Tudo Tudo com os jogadores Da seleção brasileira Ao lado do técnico Vanderlei e Luxemburgo Está aí Está certo Bola virada aqui na direita Vamos ver se chega O ponte pretão Do André Silva Chegou Passou pelo Rodrigo E embora Já marcou Tinha caído o apito Do juiz Ele já tomou um tom No gol do Corinthians Do do Vampeta Agora caiu Vai expulsar o Rodrigo Já tem amarelo O Rodrigo Vai ser expulso E o Vanderlei e Luxemburgo Bate palma Ironicamente Ele disse para o árbitro É isso que você queria Eu acho que foi Uma falta para o meu Caricão Errou O primeiro erro Do árbitro na partida Não havia necessidade De expulsar o Rodrigo Não Não foi uma falta feia Para ser expulso Didi Didi Corinthians com 10 Agora a situação Fica mais difícil Para o Timão 5 a 3 Tem dois gols De vantagem Mas do jeito Estão saindo gols Aqui Olha o Vander Gol Da ponte Da ponte Vander Vander No sem pulo Sensacional Faz o quarto gol Da ponte E a gente falava A gente falava Do jeito Que estão saindo os gols Com 10 Agora Arriba Arriba É você viu Saiu o Rodrigo Foi expulso Ninguém ocupou espaço Do rolê E a jogada Pela lateral do campo Perfeita Foi no fundo Jorge Luiz Fez o cruzamento Perfeito Entrou o Vander De trás Não houve cobertura Alguma Vander sozinho Fez o quarto gol E aí A ponte Está respirando Tem condição Se o Guinter Não tiver cabeça Se o Guinter Não tiver tranquilidade E acalmar Tocar essa bola As coisas podem complicar Para o Corinthians Aí Luciano 40 minutos 9 gols Uma partida Até agora O futebol Fantástico Que maravilha 5 para o Corinthians 4 para a ponte Foi o segundo De Vander No Campeonato Brasileiro E a ponte preta Chega a 13 gols 4 gols Em uma partida Lançamento Para a equipe Do Corinthians Está com 10 Vampeta Na cara do gol Edinho pegou Já sai jogando A equipe da ponte O Vander André 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 Imagine o torcedor Que foi embora Torcedor que foi embora Não está acreditando No que está ouvindo Nessa altura Está ouvindo Vendo pela própria Bandeirantes Vem a ponte Vem a ponte Vai para a linha de fundo Vai sair o cruzamento Para trás Chega a vambeta Olha o time da ponte De novo Regis Mineiro 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 Chegou Nem Vai pegar Olha pelo esforço Por tudo aquilo Que está em jogo O quinto gol Da ponte Seria um prêmio Para uma série de coisas Veja bem Ah Luciano E pelo segundo tempo Da ponte preta Tudo bem O Cuita fez O Vanderlei Também Até o Vanderlei Relaciona esse jogo Aí ele tirou Rincon Tirou o Mirandinha Tirou o jogador De frente O time Estava certinho Praticamente Você vê que o Corinthians Desarticulou totalmente O Gamara Saiu Quebrou o ritmo De sistema defensivo Do Corinthians Até o Vanderlei Eu acho que ele tem A sua culpa Nessa viravolta Da ponte preta Luciano Porque eu acho Que mexeu errado Não havia tanta necessidade Para tirar esses jogadores Todos Bande Brasil O canal das paixões Futsal Penalty O tênis do time Penta Campeão mundial De futsal 42 minutos 50 segundos Agora fica a expectativa De quanto será acrescido Já cobrada a falta O Vampeta Ali é difícil Ali é difícil O Vampeta É um jogador Que sabe tudo Tudo de marcação Nossa senhora Me agrada muito O jogador E o Vanderlei Está preparando ele Como ala Pode esperar Porque se você For analisar No futebol brasileiro Nossas alas Nós temos poucas Alas competentes E esse garoto Vampeta Ele se dá bem Tanto no meio De campo Já bem demonstrando Mas quando coloca Ele de ala Também Tem muita competência Fim de jogo Extraordinário Aqui em Campinas 5 para o Corinthians 4 para a Ponte Preta É o público Do jogo Luciano Vai Público Total 14.030 Pagaram 13.686 Lá do lado Direito Para o Jorge Vamos ver se chegou O Jorge Chegou Contra o Kleber Tem o Mineiro Vai botar em direção A Grande Ara Cruzamento É bom Olha o desvio Ney Deveu De forma maravilhosa Salvo Corinthians Ney Salvo Corinthians Ney Mas ainda Há tempo Para o torcedor Da Ponte 44 Quantos minutos Dois minutos Ele sinalizou Dois minutos Temos mais Três minutos Olha só A defesa do Ney Que barbaridade A ponte Atrás De um gol Cinco Corinthians Quatro Ponte Preta Jorge Vai Para o cruzamento Boa bola Na área Veja a sua chegada André Na cara do gol Ney Saiu Pegou Largou André Vai buscar Ney Vai buscar Ney É o grande Goleiro do Corinthians Botou a bola Para fora E a pressão Na ponte É certa É correta É um top De bola Também não adianta Querer fazer o gol Na marra Forçando Trombando Porque tem jogado Tocando a bola Pode usar Tanto o André Aqui pela esquerda Como vem usando Muito bem Com o Jorge Luiz Pelo setor direito Aí sim Vai no fundo Faz o cruzamento Ainda tem uma opção Tem um jogador a mais Sempre vai sobrar Um homem meio de campo E esse garoto Dioniso Para mim Foi o melhor jogador Da ponte preta Jogador muito bom Excelente Toque de bola Tem qualidade Quando tem aposta de bola Agora ele tem De se aproximar É um jogador Que bate muito bem na bola Se aponta e rodar E ter a tranquilidade De fazer jogar no fundo E a presença do Dioniso Esses homens meio de campo Se aproximando Aponta Claro Tem a condição De enxergar o empate Torcida da ponte Não para um minuto Agora a torcida da Corinthians Calada Calada Já refeito Ney A ponte vai botar Lá pra cima Dois minutos A torcida da ponte Acha pouco Se fossem dez Acharia também Lógico André Dioniso O Jorge Chega daquele lado Mineiro Cinco a quatro A ponte Que é o empate Vai tentar Sair o cruzamento Dali Bola bateu Escanteio Escanteio Bola fora Precisa ver se deu Escanteio Ou lateral Deu lateral Bola na área Tirou Todo Corinthians Atrás Com dez jogadores A ponte Tem onze Veja só Edilson O hábito Vai dar a falta Em cima De Edilson Ótimo Não há nem O que discutir Aparece ao time De Corinthians Ganha mais um tempinho O torcedor Corintiano De todo o Brasil Pedindo Pra acabar O jogo Cinco Para o Corinthians Quatro Para a ponte Deu cartão Pro Edilson Pro Edilson Ele marcou Falta do Edilson Contra o Renato Carioca Certo O hábito Você vê que Na hora que o Renato Vai na bola O Edilson Levanta o pé Veja a ponte Chega a ponte Regis Bateu Pra fora Um tiro De fora Edilson Esperança Do torcedor Corintiano O